E aí, beleza? Estamos aqui, galera, com a bochecha. Deu um susto na gente na luta com o Max, cara? Pô, Max. Já lutei com o Max ano passado. Conheço bem aí, forte pra caramba. E sabia que ele ia estar muito forte. Ele fez o pinto da queda, me preocupa, acertou. E caiu por cima uma gola ali. Troglodita daquele, por cima da base. Mas Jiu Jitsu é isso, né? Tem que ficar bem em pé, passando, guarda. E eu tive, pô, graças a Deus, eu tava com a Guarindia, aprendendo muito. Consegui raspar ele, a gente não está bem por cima. E até chegar um momento certo, eu consegui chegar com o mundo assim. Show de bola. E os finais agora? Vai na final contra quem? Jumista. E a final da luta de futebol, né? Como é que tá preparado aí? Preparado. Show de bola. Vamos junto, irmão. Coisas vão te conhecer. Valeu, boa sorte. Se o Buchecha precisasse de sorte, né? O idiota aqui deu boa sorte, mas tudo bem. O que importa é o que ele falou comigo e eu tô feliz pra caralho. Então, tamo junto.